Olá, o meu nome é Nadine Sousa, sou investigadora da Escola Superior de Biotecnologia da Universidade Católica Portuguesa e participo no projeto Micopal. Ora, o que é o projeto Micopal? É a construção de uma nova paleta. É uma paleta diferente das que existem atualmente no mercado e pretende competir diretamente com as paletes de madeira, que atualmente detêm mais de 90% do mercado das paletes. As paletes são objetos que, à primeira vista, parecem muito humildes. São as tábuas de madeira unidas por pregos, no caso das paletes de madeira, e, na realidade, são o objeto mais importante da logística empresarial a nível mundial. No entanto, elas apresentam várias desvantagens, nomeadamente na desflorestação que causam, na propagação de doenças, porque as paletes de madeira são veículos de transmissão de doenças, também têm problemas associados, como problemas operacionais, como o elevado peso que têm, os pregos, as farpas que podem magoar os utilizadores. E, portanto, nesta conjuntura, nós aqui na Escola Superior de Biotecnologia trabalhamos há muito tempo com fungos, conhecemos o seu desenvolvimento, sabemos trabalhar com eles e, por outro lado, vimos aqui uma oportunidade de aproveitar os resíduos que existem nas indústrias agroalimentares, fazendo com que os fungos aglomerem esses resíduos e, quando eles o fazem, promovem a agregação dos resíduos e constitui-se, assim, uma matriz bastante compacta, resistente e, ao mesmo tempo, leve. Nós achamos e acreditamos que pode ser uma alternativa bastante consistente às paletes de madeira que atualmente existem.